A minha intenção era fazer aqui um vídeo apenas dando dicas para vocês fazerem manobras aí cada vez maiores, né, combos cada vez maiores, conseguirem pontuações cada vez maiores, só que eu não posso deixar de fazer aqui um parênteses muito grande com relação às dicas básicas, né, esse vídeo vai então englobar essas duas partes aí de dicas, vai ter uma partezinha aqui no começo de dicas básicas, regras gerais, por assim dizer, então eu deixo aí esse aviso aqui no começo e também o tempo na minutagem, tá, se você quiser, já tá jogando aí o Toninho Falcão para a esquerda e uma mais dois, há mais tempo e quiser pular direto para as dicas relacionadas aos combos, fica à vontade para pular, é um tempo na minutagem, e esse começo aqui eu vou falar com você aí que às vezes começou o jogo agora, tá com dificuldade para entender todos os comandos e tudo que você pode fazer, então é isso aí, sem maiores enrolações, explicações dadas, tanques a intro e bórem! Olá pessoas, eu sou o Rubidogs, que é o Nerd aí, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez, senhoras e senhores, lhes trago mais um videozinho aqui no nosso caso, vídeo de dicas rápidas, se você não sabe, já teve três videozinhos aqui de Toninho Falcão, guia de platina e um farmzinho, vou deixar os dois pinados aí em cima, tá, e esse aqui como eu já introduzi, vamos falar um pouquinho sobre dicas gerais antes, aqui para você entender como que o jogo funciona, beleza? Estou então aqui na fase do armazém, nesse Tony Hawk Pro Skirt 1 mais 2, no jogo 1, no primeiro jogo, a fase do armazém aqui, que é uma que eu gosto bastante, e eu consigo explicar bastante coisa nela aqui, tá bom? A primeira coisa que eu tenho que ensinar para os senhores aqui que estão começando o jogo agora é o Reverse, o Reverse é feito aqui com o botão de R2 ou L2, e ele dá esse movimento aqui, é o movimento de trocar aqui a base do pé, né, o pé para frente vai para trás, o pé da trás vai para frente, é apenas o R2, perdão, apertei L2 aqui não funcionou, então é apenas o R2 mesmo, o R2 faz esse movimento, esse movimento aqui, esse movimento aqui vai ser estupidamente necessário para você conseguir fazer combos cada vez maiores, isso porque você consegue fazer aqui esse movimento também descendo nas rampas, então vamos fazer um exemplo aqui, fiz uma subida numa rampa, voltei, subi mais, fiz uma manobra, eu consigo fazer o Reverse assim que eu chego na rampa, eu consigo continuar minha manobra depois, vocês viram que eu tinha um tempinho, fiz o Reverse, manual, eu ainda estou no mesmo combo, entenderam? Então isso aqui é extremamente importante vocês terem na sua cabeça, é muito importante mesmo, você faz uma manobra, Reverse, manual e continua aí a sua vida no decorrer da fase, no decorrer do seu combo, beleza? Essa mecânica é imprescindível aí você conseguir pegar ela, dominar ela com maestria, beleza? Você deve estar se perguntando por que é tão importante pegar essa mecânica do Reverse, né? Simplesmente porque com ela a gente consegue fazer o manual e emendar os combos, é o manual que emenda os combos, se você nunca jogou nenhum tono em Falcão, é essa manobra aqui que você faz para cima e para baixo, com o D-Pad ou então com o analógico e você consegue ficar com o seu personagem andaninho, você pode também apertar no quadrado, círculo aqui para ir fazendo manobras, enquanto o seu personagem está aqui nessa posição de manual, né? Só reiniciação rapidão aqui. E é nesse trecho de manual que você vai conseguir emendar suas manobras, então você subiu em alguma rampa para conseguir fazer aqui um pulo, você emenda o Reverse, fiz completamente errado, mas tudo bem. Se você é mais observador aí, mais observador, você já entendeu também um outro movimento que eu estou fazendo bastante aqui nesse vídeo mesmo, que é o Wall Plant, né? Que é esse movimento aqui, que é quando você aperta X, assim que você encontra a parede, você dá esse pulo aqui, ele também emenda combos, tá? É imprescindível também você entender a mecânica dele, porque ele vai fazer com que você aumente aí em muito os seus combos. Aqui, ó, só para dar um exemplo, sem nem subir na rampa, só andando de lá para cá, a gente já consegue fazer ali, em teoria, 41 mil pontos, né? Em teoria, porque eu caí. Mas o Wall Plant também é muito importante vocês pegarem a mecânica, é ele que vai fazer você aumentar bastante aí o número dos seus combos, beleza? Muito importante mesmo. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o giro, se então você está acostumado a apertar o R2 para fazer a descida aqui com o Reverse, a gente vai falar agora sobre os giros que é feito com o R1 e L1, são os dois botões de ombros aqui que eles dão esse girozinho aqui, ó. Vocês estão vendo que o meu personagem, ela dá uma rodada no ar aqui, e é esse giro aqui que vai fazer você também multiplicar e muito os seus pontos. Só a nível de comparação aqui, ó, fazendo uma manobrazinha bem simples aqui, ó, rapidão. Para baixo quadrado é o Pop Chauvet, dá o 120 aqui, ó. Mais um Pop Chauvet aqui, ó, com vários giros, eu consigo chegar fácil a 1.800. Isso, na verdade, foi um Variable Flip, mas a mecânica é a mesma, tá? Fazendo uma manobrezinha aqui, você consegue ir rodando e cada giro que você dá, você consegue aí aumentar e muito o nível da sua pontuação. Isso é muito importante mesmo. E para explicar a nossa última mecânica, eu vou finalmente descer aqui na fase do armazém. A nossa última mecânica que eu vou explicar aqui para os senhores é jogar o skatista para frente com o mesmo botão que você dá o Reverse, né? O Reverse, que é esse botãozinho R2 aqui. Quando você faz esse botão segurado, mantém esse botão segurado aqui, enquanto você está indo para uma rampa, você consegue perceber aqui, ó, o seu skatista vai para frente. Por que que isso é importante? Porque quando você sobe em alguma rampa, você consegue fazer ali com que o skatista caia inteira, inteira ali, inteiramente ali, de corpo inteiro no corrimão que está na sua frente, né? Isso é muito importante para emendar exatamente o que você está pensando, o Grade. Então eu vou fazer aqui uma manobra, segurando o R2 antes de começar ali na rampa, eu já consigo fazer com que a personagem vá para frente e assim, quando ela cair, ela já cai direto no Grade. Isso é bom porque você não precisa se preocupar depois em fazer o Reverse, você não precisa se preocupar depois em onde você vai quando você finaliza a manobra. Ah, tem que ir para cá, tem que ir para cá. Porque fazer curvas enquanto você está com o manual, vocês vão perceber que é um pouquinho complicado. Não é exatamente fácil você fazer uma volta ali enquanto você está com o manual, você perde o equilíbrio muito fácil. Então essa dica aqui é muito bacana mesmo para você conseguir fazer pontuações mais altas. E é nesse momento aqui que eu já expliquei tudo para os senhores aqui com relação às regras gerais. E a gente vai entrar ali agora nas dicas dos combos, tá? É muito importante você ter entendido aí cada uma dessas mecânicas, porque a gente vai usar todas elas e até um pouquinho mais aqui, para conseguir fazer uns combos aí bem assustadores até. Então, bora! Beleza, meu povo? Começando aqui uma sequência de manobras, tá? Antes de tudo, só quero dar um pequeno aviso aqui que você vai precisar sim ter manobras aqui especiais no seu personagem, tá? Então se você ainda não sabe, aqui em Skatista, você tem as manobras aqui especiais que você vai desbloqueando espaços para ir colocando. Seria muito, muito, muito bacana mesmo você ter o 900 aqui. O 900 é sem sombra de dúvidas a melhor manobra do jogo e ela é muito útil mesmo para você conseguir fazer combos altos, tá? Tem algumas outras dicas aqui que eu vou passar aqui antes de começar de fato as manobras, mas elas são muito importantes, porque cada uma vai linkando uma com a outra aqui e vai ser bem interessante. Se você assistir esse vídeo inteiro, você vai com certeza ter muita informação do que o cara que foi pulando partes, beleza? Então o 900 aqui é sem sombra de dúvidas a melhor manobra, jogue com o Tony Hawk para desbloquear ela, é muito boa mesmo, mas você pode aí colocar qualquer outra. Lembrando que aqui não dá para modificar, tá? Mas você consegue modificar essas manobras aqui colocando qualquer sequência que você quiser lá no menu principal, tá? Então eu teria que apertar aqui, sair, sair a sessão lá para o menu principal para mudar as estatísticas aqui, para mudar os especiais aqui. Eu poderia colocar, em vez de baixo, trás, círculo, poderia colocar trás, frente, círculo no 900 para ser mais fácil para você. No meu caso, eu já estou acostumado com esse comando, então não vai fazer diferença, beleza? Só dando essa dicasinha aqui também. Lembro também que antes da gente começar a fazer os combos aqui, é muito importante você se lembrar que sempre que você está numa sessão, você perde pontos se for fazer várias e várias vezes a mesma manobra. Um exemplo então aqui, apertando para baixo quadrado, a gente fez o pop shove it, que deu 100, para baixo quadrado novamente, deu 75, a mesma manobra. Isso é muito importante porque vai linkar extremamente ali com uma outra dica que eu vou passar aqui agora, que é para você começar já num combo interessante, tá? Por quê? Quando você vai cair, quando você cai ou fez ali um combo muito mais ou menos, aí depois fez outro combo muito mais ou menos, seria mais interessante você já começar num combo muito bom de primeira, porque assim você não vai perder os pontos, não vai ser punido pela manobra que você já fez, então é interessante manter isso na sua cabeça, tá? Você precisa manter ali um combozinho alto desde o começo, você precisa manter ali essa estratégia de pontuação alta desde o começo da sua run. isso vai te ajudar muito para você não ser punido à toa, isso aqui é uma punição boba à toa, cara. 120, 90, mano, isso pune muito, porque você vai fazendo várias e várias vezes a mesma manobra, isso vai te punir. Lembrando, é claro, que se você fizer num combo aí essa estrutura muda, né? E você consegue facilitar bem mais, olha. 30, 12, mano, deu 12, maluco. E 12 aí diminuiu o mínimo, né? Nossa, mano, mas complica muito mesmo. Então essa dica aqui, essas duas dicas em uma, né? Faz aí as manobras, faz o primeiro combo sendo o melhor combo possível, tá bom? E aí você consegue já adiantar os combos máximos aí com maior facilidade, beleza? Lembro também que as manobras elas existem em hierarquia aqui, o que seria mais indicado para você fazer aqui seria manobras com o círculo, né? Os famosos gaps aqui, então você, o gap, né? Você pega o skate aqui com as mãos, então o círculo para baixo, o círculo para cima, você pode ver aqui também, ver gaps. Não, gap é outra coisa. Você pode ver aqui em skatistas e também em manobras aqui, ó. Mapeamento de manobras, os gaps, os gaps, né? Eu não sei como pronuncia isso aqui agora não, hein, mano? Boa dúvida isso aqui. Então as manobras com círculo, elas estariam ali no fácil, fácil top 1, né? De manobras, o que você seria bem interessante fazer, justamente pela pontuação que elas dão aqui. Manobras especiais como o 900 aqui dá 9 mil pontos, cara. Isso é muito grande mesmo, é muito ponto. Uma manobra aqui como o end backflip dá 4 mil pontos. O end backflip aqui dá, o widow backflip aqui dá 4 mil e quinhentos. Pizza guy dá 1 mil e quinhentos. Então dá bastante ponto mesmo esse tipo de manobra. Ela está no tier 1 ali, é muito bom você ter ela desde o começo, ter esse pensamento aí na sua cabeça. E também depois manobras de flip, né? Manobras de flip são os quadrados. Depois delas aí, das manobras com círculo e manobra de flip, entra ali os grinds, que você tem que fazer também, para aumentar no seu combo, para ter combo, né? Para fazer. E depois aí também a gente tem as variações no grind e no manual, que é quando você faz, por exemplo aqui, um manual e aperta quadrado. Esse tipo de variação é bem complicado mesmo, você manter dependência com esse tipo de manobra, porque ela perde muita, muita, muita velocidade. Então você está fazendo o manual, apertou a quadrada aqui já algumas vezes, perceba que eu já fiquei muito mais lento, cara. Muito. Está certo que eu estava parado também, mas essa lógica aqui vai fazer sentido para o senhor ele já já também, beleza? Então sempre que puder, vai misturando esse tipo de manobra, mas evita fazer ali esse tipo de manobra mais manjada, mais cedo possível, tá? Mais rápido ali. Deixa esse tipo de coisa aqui, como por exemplo, essas variações aqui no manual, para o final da sua série de combo, tá? Só para você finalizar mesmo pegando uns pontinhos a mais, beleza? De começo, isso aqui não é nem um pouco indicado, beleza? Vamos lá, finalmente para a gameplay, finalmente pegando uns combos aqui interessantes. Então como vocês estão vendo aí no vídeo de fundo, o Rubidog de passado está jogando aí, eu estou só na rana aqui por cima, tá? Basicamente, juntando todas essas dicas, o que você tem aqui é uma lógica onde você tem que juntar tudo aquilo que eu falei de dicas básicas, de regras básicas aqui, né? Então fazendo sempre o reverso ali, quando você desce de uma rampa, tá? Sempre tente manter o manual ali o mais simples possível, de vez em quando eu faço a besteira de ficar apertando quadrado, o círculo aí durante o manual, só para pegar aqui alguns multiplicadores, mas vale muito mais a pena aí você manter o manual mais simples possível, enquanto você ainda está tentando manter o combo mais variado, e é o combo variado que vai te ajudar aqui, tá bom? É você fazer ali um grab numa rampa, depois já sair, fazer um reverso, fazer ali já um manualzinho para ir para o outro lado do mapa ali, isso vai te ajudar muito, você manter a variedade ali de manobras vai te ajudar muito a manter a sua velocidade, é a velocidade aqui que mantém o combo alto, tá bom? No vídeo de fundo aí o Rubidog do passado não conseguiu, eu não consegui pegar tantas pontuações ali, eu não consegui nem sequer pegar num combozinho de um milhão, infelizmente, desculpa aí, tá? Eu sei que o nome do vídeo é pegando combos altos, mas às vezes não dá, às vezes não tem como, mas deu para exemplificar bem aí várias situações onde você pode farmar pontos e mais pontos aí nas suas manobras, tá bom? Não se esquece de sempre usar o giro, o giro faz uma diferença imensa aqui durante a sua gameplay, você poder usar ali o R1 e L1 para rotacionar ali o seu personagem, mesmo numa manobra simples, cara, isso já aumenta muito o seu multiplicador, então use os giros ali a todo momento, lembrando, é claro, que eles têm um preço, né? Se você cair errado ali em algum local, você vai cair, você vai se spotify e vai perder todo o seu combo, aconteceu várias e várias vezes aí no vídeo de fundo, vocês estão vendo aí, teve uma oportunidade aí que eu acho que eu perdi um combo de 2 milhões, cara, eu fiquei bem triste mesmo, acho que o Hulk Dugador vai estar colocando ele aí também na edição, mas é isso, tá? As dicas gerais aqui para você pegar boas pontuações são essas, não se esquece também de sempre mandar aí o seu skatista fazer coisas diferentes ali, né? Fez um 900 ali no começo, já faz aí outra manobra, tá abusando muito de uma mesma manobra, tenta se lembrar de outras, tá? Faz outras manobras e lembre-se sempre que toda fase, independente da fase, ela tem um trilho para você decorar aí, tá bom? Não é necessariamente o mesmo trilho que todo mundo usa, mas você inconscientemente vai ter um caminho aí, uma rota onde você vai se sentir mais à vontade, seja você o cara que manda muito bem nos grinds, ou o cara que manda muito bem nas rampas ali, então você vai ter ali, jogando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, você vai pegando uns esquemas ali, da onde é mais fácil para você pegar pontuações altas, tá? Então se você está precisando pegar pontuações aí de, pontuação de platina, né? No caso ali, como eu expliquei no meu vídeo de farm de XP, na fase do armazém, na fase do hangar, você tem que jogar a fase do armazém e na fase do hangar para ver onde é o melhor local aí para você. Na fase do armazém, como eu estou falando, como eu estou citando aqui, estou jogando de fundo, vocês podem ver aí que eu fico direto naquele trilho que eu dei de dica para você pegar o troféu de combo de 10 milhões. Esse trilho aí é perfeito, cara, de você ficar farmando no finalzinho ali, só pulando no guard, pulando no guard, pulando no guard, pulando no guard e girando o seu personagem, sempre girando o personagem para pegar cada vez mais pontos. Esse trecho aí vocês vão ver que é muito comum eu ficar, porque é a rota que eu me sinto muito à vontade. Então eu sempre começo ali fazendo um run ali na parede ali logo do começo da fase, né? Vou fazendo umas manobras aqui, manobra ali, pego uns garigueri aqui, uns garigueri ali, mas eu sempre no final tento me manter ali nessa areazinha ali que tem os três grades um do lado do outro, tá? Então é meio que isso, toda fase ali você vai ter inconscientemente uma área melhor para você, uma área onde você se sente mais confortável em ficar fazendo manobras, tá bom? É isso que eu quero passar aqui para os senhores, tá bom? Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, valeu mesmo, esquece de comentar aí embaixo se você está correndo atrás da platina de Toninho Falcão ou está jogando só para se divertir, cara. Afinal de contas, ô, joguinho bom, hein? Maluco do céu, que joguinho delícia. Eu sou o GuiDog, o nome que vocês estão vendo aí de fundo agora são os membros do canal, que eu agradeço imensamente pela existência. Muito obrigado a cada um dos senhores, tá? Vocês fazem um sonho aqui nesse canal continuar sendo realidade, né, pô? Eu continuo pagando conta aqui, então muito obrigado, valeu mesmo pela presença de todos. É isso aí, pô, eu sou o GuiDog, gostou do conteúdo e já sabe, não mais então, valeu, falou e fui-se. É isso aí, pô, eu sou o GuiDog, gostou do conteúdo e já sabe o que eu sou o GuiDog, gostou do conteúdo e já sabe o que eu sou o GuiDog, gostou do conteúdo e já sabe o que eu sou o GuiDog, gostou do conteúdo e já sabe o que eu sou o GuiDog, gostou do conteúdo e já sabe o que eu sou o GuiDog, gostou do conteúdo e já sabe o que eu sou o GuiDog, gostou do conteúdo e já sabe o que eu sou o GuiDog, gostou do conteúdo e já sabe o que eu sou o GuiDog, gostou do conteúdo e já sabe o que eu sou o GuiDog, gostou do conteúdo e já sabe o que eu sou o GuiDog, gostou do conteúdo e já sabe o que eu sou o GuiDog, gostou do conteúdo e já sabe o que eu sou o GuiDog, gostou